É, e aí ela precisou de uma bota imobilizadora, aquela que eu usei quase dois anos. E também de uma cadeira de rodas, ela sofreu um acidente depois do show. A cadeira de rodas era normal pra caber a popozuta? É, do mesmo tamanho que a minha, né? Você não tem nada, não. Ai, desnecessário. Eu não tenho, mas eu tenho cabelos. Você viu que eu coloquei cabelos? Eu vi. Interlace, gente. Não é interlace, não. Aplique, ô, mega hair. Mega hair. Quem foi isso? A Daiane do Estúdio Risse. Tô me achando com esse cabelo, gente. Achei que, aliás, o Estúdio Risse faz milagre, gente. Vocês nunca viram a Carol. Outro dia, ela falou comigo pelo telefone, ela acordou, gente, com o vídeo. Vocês não tem noção do que o Estúdio Risse faz, tá? Você, minha amiga, que tá aí, vai lá que eu tenho certeza. Você vai se animar pro teu dia, tá? Mossoró 605. Tá precisando dar uma passadinha lá, né? Tá precisando dar uma passadinha lá, você também, né? Vamos começar a hora da ameaça aqui ou ainda tá cedo? É, eu também acho que eu tô precisando. Que hoje é só quarta-feira, sexta ainda não chegou. Vamos continuar aqui, minha gente. Vamos ouvir o que disse Valesca Popozina. Ela falou? Falou do incidente. Não temos o momento. Ó, tem até uma dica ali embaixo. Sobe aí o TP pro Juliano. Vê que a Mariana deixou um recadinho pra ele aqui, ó. Não temos o momento do acidente. Temos apenas... Não tem, é apenas o histórico dela falando do incidente. Até porque o show não deve ter acontecido. Famoso vai pro exterior, compra um pacote lá parcelado e aí volta e fala assim, Ah, eu fiz uma turnê lá pelo Afeganistão. E outra coisa. Lá, fala assim, ah, eu fiz uma turnê internacional. Não, é só pros brasileiros mesmo que moram fora. Vai um ou outro inglês, mas assim, a maioria, ou, né, americano, ou canadense, ou quem estiver lá, mas a maioria é brasileira e a gente morre de saudade do Brasil daí acaba assistindo o show lá. Mas não é essa turnê que vocês imaginam. Não, tá fazendo sucesso lá no Canadá. Imagina o tamanho da saudade dos brasileiros do país pra assistir o show da Valência do Popozuda. Tava com a saudade do tamanho da Popozuda, olha aí. Enfim, gosto de estar perto sempre dos meus fãs, né, sou arteira. E como o camarote era distante, eu atravessei o público e fui lá no camarote dar um oi. E voltando do camarote, eu tinha um degrau, não vi. Enfim, só fui me divertindo com a galera e quando virei o pé, mas virei o pé e é isso. Concluí o show, saí do palco, não tinha falado nada pra ninguém. No camarim que eu falei pra galera assim, ferrei meu pé, mas tirei foto com todo mundo sentada, sentadinhos e depois fui pro hotel e enfim, achei que ia ser uma coisa que ia passar logo, mas não, quando o meu sangue foi esfriando, a dor começou a vir, vir, vir. E lá eu fui no hospital, fui medicada, fiz todos os procedimentos. Opa! Daqui do alto, né? É, cansei, Valência acabou pousada, mas na verdade pensei, ela está bem. Mas acontece muito isso, às vezes as pessoas torcem o pé, machucam o pé, não foi meu caso. Ele acabou de falar. Mas a hora que o sangue esfria mesmo é que você sente a dor. Hoje o Bob, nosso locutor da Folha, estava aí mancandinho mais do que antes. Ele está com gota, né? Não, ele sofreu hoje em dia, caiu a moto no pé dele, sexta-feira. E aí ele, na sexta-feira, ai só caiu a bota. Sexta-feira o Stony Moreno caiu no telhado. Sexta-feira os gatos estavam, quem mandou o gato subir no telhado? Foi sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Quem mandou subir no telhado? Um beijo. E o Bob hoje estava mancando por quê? Porque caiu a moto no pé do Bob. O Bob, ai, não foi nada. Hoje está doendo mais. A hora que baixa a adrenalina, que o pessoal fala, né? É, mas a moto dele é uma moto grande. Não é uma moto, não é uma Harley daquelas, tipo, Ah, então é uma moto grandora, né? Peças aí, é pesada. Se cair uma bisinha, não faz nada. Ah, não faz, igual a Mariana mesmo. Quantas vezes ela derrubou essa bis dela? Várias vezes. E aí... A bis da Mariana...